Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu bom dia e o meu boa tarde, o meu boa noite, eu não sei que horas que você estará assistindo esse vídeo, mas que Deus possa te abençoar e também abençoar a sua casa e a sua família. E para quem não me conhece, o meu nome é Marcelo Roque, eu sou um ex-pastor da Ilude, eu estive lá dentro por mais de 20 anos e estamos aqui denunciando a hipocrisia do sistema religioso. Quero agradecer as inúmeras mensagens que tenho recebido de pastores, pastores que ainda estão dentro do sistema, pastores que vivem no sistema ainda e têm entrado em contato comigo, com o Alfredo, com o Davi e têm deixado a indignação que sentem. Quero agradecer a você e você, pastor, que ainda não me enviou a sua mensagem. Por favor, me envie o seu relato, entre em contato com a gente, entre em contato conosco, porque somente assim você poderá ajudar outras pessoas a sair do jugo da escravidão. Essa é a realidade. Então eu peço a você que nos ajude e te agradeço desde já. Talvez você é um membro e queira estar me enviando o seu relato. Você não aceite muitas coisas. Eu sei que o fanatismo vem de todos os lados. Porém, se você está aí, está abrindo os olhos, vendo o que esses homens têm feito, por favor, me envie o seu relato, que eu teria o imenso prazer em colocar aqui no canal. Talvez você não queira que o seu nome saia. Fique tranquilo. O seu nome não irá sair. Você, pastor, eu não irei divulgar o e-mail que você me mandou esse relato. O seu relato. O que você está passando aí dentro. Não se preocupe. Você não será encontrado por essa cúpula. Tá bom? E assim você estará ajudando outras pessoas. Eu sei que quem está me mandando os relatos já querem, já estão se preparando para sair. Pessoal, quando eu falo pra você fazer o pé de meia, isso não quer dizer que eu estou falando pra você roubar. De jeito nenhum. Eu não concordo com isso. Porque você enganou as pessoas até hoje. Então saia com dignidade. Você ganha a sua ajuda de custo. Eu sei que o teu líder, o RC, está cortando todo mês a sua ajuda de custo. Mas por favor, guarde. Vai guardando. Vai guardando. E saia. Saia. Porque Deus irá te abençoar aqui fora. Tá bom? Vamos ao relato desse pastor que me enviou. Por favor, continue me enviando. Tá bom, gente? Pra mim é um imenso prazer. Pois sei que é difícil entrar na cabeça de um pastor. Pois estive lá dentro. Sei como é que é. Sei como funciona a cabeça de um pastor. Sei como eles agem. Sei como eles são arredios nos seus pensamentos. Sei que é muito difícil. Pois a manipulação é grande. Então pra mim é um imenso prazer estar divulgando mensagens. E essa semana foram muitas mensagens de pastores. E quero que você me envie. Vamos lá. Vamos à mensagem, então. Bom dia, Marcelo. Ainda estou na instituição. Por isso, não me identifico. Fomos informados que o setor de pastores irá ficar de responsável para ver quem tem direito ao benefício do governo. O tal benefício dos 600 reais. Quando eu disse que as instituições estavam de olho, sim, nesse valor por causa do dízimo, é porque nenhuma das instituições são tão gananciosas quanto a Ilude. E a Ilude botou o setor de pastor, o setor de pastores, para tomar conta, para ver qual pastor tem direito a esse 600 reais. E reza a lenda que os pastores não vão ver nem o cheirinho desse dinheiro. É, gente. Tem um ditado que diz assim, Enquanto uns choram, outros vendem lenço. E esse é o caso, né? Muitas pessoas passam em dificuldade. As instituições pedem, só pedem, só pedem, só pedem. E agora, com 600 reais, eles vão querer ver qual pastor tem direito desses 600 reais. Porque eles são todos autônomos. Eles pagam o INSS sendo autônomos, né? Mas vamos lá. E os que tiverem direito ao benefício terão que doar para a instituição. Terão que doar, não. Serão obrigados a doar, né? A instituição, a Ilude. Marcelo, muitos de nós estão passando necessidades mesmo. Falando, parece mentira. Nossa ajuda de custo reduz cada mês. O banco Renner tira boa parte, sem dar uma explicação. Pastores que colocam o número da conta para receber o imposto de renda em 2019, quando foram no banco retirar a ajuda de custo, não tinha nada para receber. Pois, sem autorizar, ao verem que o valor do imposto caiu na conta, não depositaram a ajuda mais uma vez. E nada explicaram. Embora pedíssemos explicações, eles nem o telefone atendiam. Conclusão, um dos objetivos do banco, que é o banco do Didi, é tirar até o que nós não temos. Assim é a nossa vida aqui dentro da Ilude. Tem muitos que são privilegiados pela cúpula. Os puxa-sacos ganham muito bem. Agora, quando o nosso único propósito ao entrar para a Ilude era realmente ganhar almas, nós fomos sacaneados por eles. As denúncias têm que continuar. Essa informação tem que chegar às autoridades competentes. Melhor será que excluam os pastores da relação de beneficiários. Porque o que o governo der durante os três meses, seremos obrigados a doar para a direção. Não se contentam apenas em descontar 30% dos nossos salários. Querem também pôr na mão o que o governo quer nos dar. Pela conversa do cambuloso Mor, o Didi, né? Ontem, na reunião de pastores, vem aí a cegueira anta. Em plena pandemia, as pessoas morrendo, muitos passando fome. E esse velho sem vergonha não para de pensar em arrecadar das pessoas. Esse sanguessuga aprendeu a mamar nas tetas. Uns mamos nas tetas do governo. Ele e sua família aprenderam a mamar nas tetas do povo. Dos obreiros e dos pastores. Estou na porta de saída. A cada dia, a maioria de nós, pastores, temos nojo deles. Da voz, das ações deles. De tudo que há neles dá nojo. Por favor, pessoal, continuem assistindo os cultos em casa. Fujam das instituições, principalmente da ilude. Deixem eles sozinhos. Não deem mais nada no altar. Vocês dando só estão a cada dia alimentando mais a vaidade deles. A conversa deles é só arrecadação. Fujam dessa raça de víbora. Digo, a cúpula é formada por falsos profetas. Se convivessem com eles, veriam que são a escolha. Eles não têm temor a nada. Não respeitam a Deus, nem ninguém. Por favor, Marcelo, continue com as denúncias. Olha, gente. Somente quem viveu dentro da instituição, somente quem esteve dentro da instituição, é que sabe como esses homens agem. Como eles manipulam os pastores. Agora, o governo vai dar dinheiro para ajudar as pessoas necessitadas. Eles montam uma equipe, o setor que cuida dos pastores dentro da ilude. E eles vão ver quem terá o direito para receber esse dinheiro. Já querendo que esses 600 reais de cada pastor fique para a instituição. Isso chega a ser nojento. Enquanto as pessoas estão passando dificuldade, eles não pensaram nenhuma vez, nenhuma vez, eles pensaram em pegar o dinheiro que eles já arrecadaram, comprar cestas básicas e entregar para os seus membros. Para os seus membros. Não precisava nem entregar para mais ninguém. Para os membros da própria instituição que passa dificuldade, que são os maiores prejudicados nessa hora. Não. Então, o que eles fazem? Esses mesmos membros que doaram os seus dízimos, suas ofertas, eles vão lá, nas reuniões, e fazem os pastores, os obreiros, pedir de novo comida para essas pessoas. Já doaram. Ou ficaram anos doando. Hoje, talvez passando muita dificuldade. Aí eles vão lá e pedem mais comida. Para esses membros. Para quê? Para eles saírem bem na foto. Para eles pegarem essa comida e irem entregar em certos lugares. Para dizer, a Ilude está ajudando. Quando, na verdade, eles teriam retirado o próprio bolso, mas não tiram. Essa é a obra social que esses homens fazem. Essa é a Ilude. Se você gostou desse vídeo, por favor, nos ajude a compartilhar. Se você me acompanha há muito tempo, dê o seu like. Não deixe de dar o like, não, gente. Se você assistiu, dê o like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative as suas notificações. E se você deseja ajudar o canal, nos ajude. Seja um membro do nosso canal. Tá bom? Que Deus abençoe você. Pastores, Deus abençoe vocês. Nós estamos juntos. Nos envia o seu relato aí de dentro. Tá? Até o próximo vídeo.